Ó, madrugada aqui no DF, alguns pontos ficaram alagados, bem difícil de circulação. O Cartacho tá mostrando pra gente que lá no Sol Nascente a situação não é tranquila. Cartacho, como é que tá aí no ponto onde você tá? Conta pra gente. Neila, bom dia mais uma vez. Nesse ponto que nós estamos aqui, ainda chove nesse momento, a água deu uma diminuída. O Mauro Zambrotti vai mostrar pra você de casa as imagens. Eu vou te falar uma coisa, Neila. Imagina você uma cidade do tamanho, perdão, do tamanho de Ceilândia. Sol Nascente, essa região toda aqui. Toda a água que cai aqui na cidade escorre por essa rua onde nós estamos. Mais cedo, isso aqui parecia um rio, né? Não dava pra passar nada. Agora já deu uma diminuída, mas a chuva fica indo e voltando. Agora há pouco uma caminhonete, um carro grande, atolou aqui perto de onde nós estamos. Moradores subiram dizendo que tem ônibus atolado lá embaixo. O nosso helicóptero, rapaz, eu vou falar um negócio pra você, viu? O comandante Freire tem coragem de mamar em onça, porque subir o helicóptero num tempo desse, Neila, não é pra qualquer um não, mas é a necessidade de levar informação pro nosso telespectador. Lá embaixo, muita água, como você muito bem falou, ontem tava uma poeira danada, hoje é lama, tá? Nós fizemos agora há pouco, o Mauro fez uma imagem agora há pouco, eu queria partilhar com você de casa, o desespero de uma senhora perdida no meio da chuva. Dá uma olhada nessas imagens aí. Ela tentava atravessar a pista principal aqui do Sol Nascente. Ela usa o guarda-chuva, ela não tá lavando o guarda-chuva não, viu, Neila? Ela tá usando o guarda-chuva pra medir a profundidade do terreno onde ela tava passando. E ela fica perdida. Você vai ver que alguns guarda-chuvas vão passar, porque a gente fez isso aí ao vivo. A imagem era ao vivo gerada pra nossa central. Então passa a gente o tempo inteiro aí de guarda-chuva. E ela fica tentando, olha pra um lado, não dá, olha pro outro. A imagem é de desespero. Eu fiquei desse jeito, né? E agora esse aí foi o herói. Desse jeito aí, a pior é a vida. Tem vezes, às vezes fica mais pior. E a gente fez uma imagem ali, o Mauro filmou a moça usando o guarda-chuva pra ver a profundidade, né? Aí você percebeu e foi lá ajudar? Percebi e fui lá ajudar, dá mais ou menos uma metade do joelho só. Mais ou menos só. Passar despercebido ali é capaz até de cair, né? Se cair, a água leva, né? Impressionante, né, o Cartacho? E ele fala assim, só no joelho só. É porque ele deve estar acostumado com água bem mais alta, né? Agora, Cartacho, o que dá dó é o seguinte. A pessoa chega com a roupa molhada, passando frio. E o risco de doença, a leptospirose, né? Nessa água alagada. Agora, você conviver com isso diariamente, você ter medo de chuva. Porque quando chove, seu bairro vira isso aqui, você tem dificuldade pra sair, pra voltar de casa. Viver essa realidade todos os dias é cansativo, é exaustivo. E a pessoa se sente até um pouco abandonada, né, Cartacho? Uma rua virar um rio não é o normal, mas é o que você tá vendo aí, né? Nós alertamos isso ontem, né, Neila? Parece até que a gente tava adivinhando. Nós viemos ao Sol Nascente ontem falar de um outro problema, a falta de transporte público. Um ônibus foi incendiado no fim de semana por criminosos. Não tem outra palavra que a gente possa usar. Por criminosos. Os ônibus puseram fogo nesse coletivo e os ônibus pararam de descer pro trecho 3 do Sol Nascente. Hoje, nós viemos até aqui e dá uma boa notícia. Porque os ônibus voltaram a circular. Tá ali, ó. O Mauro tá mostrando pra gente. Os ônibus voltaram a circular. A informação que a Secretaria de Mobilidade deu pra gente é de que, por conta do reforço no policiamento, esses ônibus voltaram a descer até a 19, lá do trecho 3, o local onde o ônibus foi queimado. Não tem como a gente confirmar, porque o nosso carro, mesmo sendo um carro alto, não consegue chegar lá embaixo. A lama tomou conta de tudo. Se descer, vai ter que mandar o bombeiro resgatar a gente lá. E aí, olha a coincidência. Nós falamos que uma obra de captação da água da chuva começou há mais ou menos um ano. Olha onde estão as peças que seriam usadas pra captação. Tá vendo esses blocos de concreto aqui do meu lado? Lindos e maravilhosos, postos no canteiro central? Isso tudo aí tinha que estar debaixo da terra já, né? Captando essa água e desviando pra uma bacia, pra uma lagoa, né? Onde essa água ia parar e acomodar e depois ia ser jogada no manancial. Infelizmente, um ano de obra, tá tudo aqui ainda. E eu fico imaginando, Neila, como é que tá a situação de quem mora lá embaixo? Se aqui em cima tá desse jeito, imagina toda a água do sol nascente descendo pra aquelas quadras lá, pra 19, pra 20, pra 23. A situação lá embaixo deve estar desesperadora. Não sei se o Márcio, nosso cinegrafista, que tá lá no helicóptero, com o comandante Freire, se eles conseguem mostrar essa região. Tô vendo só a luzinha do helicóptero aqui, que eles tão lá embaixo. Eles tão voando, eles conseguem ir. Se aqui em cima a situação tá difícil, imagina lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Irmão, chega aqui rapidão, por favor. Você tá vindo lá de baixo? Tá ruim a coisa lá? Tá, sempre tá. Ah, sempre tá ruim a coisa lá embaixo. Motorista ali desistiu, viu, Neila? Tá voltando, ó. Você tá vendo o carro ali fazendo a volta. Mestre, você tá... Cadê o... Deixa o rapaz chegar aqui pertinho. Deixa eu ver, ó. Tem que passar com cuidado até pro carro não molhar. Vem devagar, vem devagar. Tá ruim lá embaixo, irmão? Você tá vindo de onde? Como é que tá a situação lá? Tá tudo fechado, não tem nem como andar ali, não. Não tem como passar de... Não. E aí tem aqui que tá atrasado já, né? Vai lá, boa viagem pra você. Ô, Neila, você viu? O pessoal que tá vindo lá de baixo, tá vindo andando. Que os coletivos não estão chegando na parte do trecho 3 que nós mostramos ontem por conta dessa chuva danada. Aqui, ó, motorista. Senhora, tá dando volta? Vai dar pra passar não, né? Eu vou pedir pra senhora... Eu vou passar o contato lá da TV. Segura só um minutinho, que ele tá falando agora da chuva. A senhora tá com a sugestão aqui de uma moça que a gente mostrou ontem, viu, Neila? Ela disse que quer falar com a gente. Parece que ela tem informação sobre essa moça. Uma matéria que o Cidade Alerta mostrou. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela. Vou pedir pra ela encostar ali rapidão. Olha aquela imagem ali, ó. A mãe e a filha atravessando. Olha o cuidado. É porque a chuva já passou. A chuva tá diminuindo nesse momento, mas é um perigo danado. E nós estamos aqui, Neila, pra mostrar essa realidade. Agora imagina quem vive isso todo dia, né, Neila? Água nas canelas, né, Cartacho? E como a gente viu o pedestre falando, quem tá lá embaixo fica ilhado. Porque se os carros não conseguem chegar, as pessoas também têm dificuldade pra sair. Se alguém precisa sair de casa pra qualquer motivo, fica preso. Se tiver uma emergência, como faz? Então é muito complicado isso, porque isso é questão de saúde também. As pessoas precisam se deslocar pra acessar um hospital, pra ter sua rotina, pra ir pro trabalho, pra ir pra escola. A gente já mostrou que não consegue pegar o transporte porque falta o transporte por causa do crime. Aí no outro dia, falta o transporte por causa da chuva, porque não tem infraestrutura. Ou seja, não é fácil morar no São Nascente. A gente sabe que é uma das maiores... Já foi considerada a maior favela do Brasil. A gente vê hoje que é uma cidade pronta, né? Agora vai chegar a infraestrutura, vai ser regularizada. Então a gente só espera que chegue dignidade pra essas pessoas que moram aí, que compraram seus terrenos, construíram suas casas. Então, assim, essas pessoas têm o direito a ter essa dignidade, como falam aqui, a gente paga tão caro por imposto, faz tudo tão direitinho, a gente quer ver esse retorno. IPVA também vai pra esse tipo de serviço. Olha a importância da gente pagar nosso IPVA, pagar todas as nossas contas em dia. O IPTU dessa região também serve pra isso. Então, a gente tá de olho na comunidade. Às vezes o poder público demora um pouco a chegar, mas a emissora chega primeiro. A gente tá de helicóptero, a gente tá de carro, a gente tá de repórter, a gente tá com pessoas que mandam mensagem de lado, direto da nossa interação pelo WhatsApp. A gente tá aqui pra fazer isso, a prestação de serviço, a gente tá próximo de vocês. Isso é o DNA da Record. A gente precisa estar perto de vocês pra noticiar o que acontece. Então, não se acanhe, pegue esse número, ligue pra gente, mande a informação que a gente vai atrás da solução. O helicóptero tá mostrando o ônibus ali parado, tá no meio de uma poça de lama, e não sei se tomando a decisão se vai, se fica, se atolou, o que que tá acontecendo. A gente mostrou pedestre, ó, todo mundo com a calça pra cima, de chinelo. A gente mostrou pedestre ali no meio, recebendo ajuda pra poder atravessar, uma senhora usando guarda-chuva pra medir se tem buraco no chão, se ela pode dar o próximo passo. Isso não é vida, é uma angústia. É todo mundo com a canela pra fora, pra não molhar a roupa, porque depois ainda vai com frio, roupa molhada. Então, essa é a situação do Sol Nascente hoje. a gente foi lá pra ver se a situação tava melhor por conta do transporte, e o que a gente viu uma situação ainda mais delicada do que a de ontem.